Já pensaste em investir numa casa para rentabilizar o teu dinheiro e por algum motivo não conseguiste, até porque possivelmente podes não ter dinheiro suficiente para o fazer? Agora existe uma plataforma designada Hausers em que te ajuda a lidar com isso. Por isso não percam já de seguida o próximo vídeo. Bem-vindos aqui a mais um vídeo sobre alojamento local. E no dia de hoje eu vou-vos falar aqui de uma vertente não relacionada aqui com alojamento local, mas com a possibilidade de vocês poderem investir numa plataforma em imobiliário com valores mais reduzidos. Estou a falar-vos da plataforma Hausers. O que é isto da plataforma Hausers? É um website na internet em que vocês podem investir num montante desde 100€ até o valor que vocês acharem por bem, na construção ou reabilitação, por exemplo, de um edifício. Ou seja, é uma plataforma de uma espécie de crowdfunding vocacionado para o imobiliário. No site existem várias oportunidades. Vamos imaginar a construção de um empreendimento de 6 habitações, por exemplo. Existe o projeto em determinada cidade, por exemplo, na Europa, seja Portugal, Espanha, Itália ou até noutro país. Existe-se o projeto. Vocês podem ver quais são as características do projeto. O valor que é necessário atingir para que o projeto se concretize. Vamos arbitrar aqui um valor fictício de 100 mil euros. Vocês podem entrar na participação desse projeto com 100 euros, 200, etc. O valor que vocês acharem por bem. E, consoante o valor que vocês investirem, vocês vão ter um retorno, pode ser, por exemplo, um valor mensal, ou que se vai traduzir mais tarde numa rentabilidade anual relativamente ao valor que vocês investiram. Por exemplo, vamos arbitrar que o projeto, para se concretizar, precisaria entrar um dos 100 mil euros. Quer dizer que vocês, por exemplo, se investirem 100, é necessário mais pessoas também investirem no projeto para ele atingir esse valor. Quando atingir esse valor? Portanto, há um período definido de calendário, por exemplo, um mês em que o projeto está na plataforma, até atingir esse valor. Quando atingir esse valor? O projeto entra em execução, digamos. Pode ser, então, a construção de um edifício novo, pode ser a reabilitação de um já existente. E vocês têm, por exemplo, um retorno, consoante do que investiram, vamos imaginar que investiram 100 euros e o retorno era, por exemplo, pode ser retornos maiores, menores, só para fazer contas de forma mais fácil, seria um retorno, por exemplo, a um ano de 10%. Quer isto dizer que, não contando aqui com os impostos e outras taxas e comissões, quer dizer que, para facilitar a explicação sobre isto, investiriam 100 euros, quer dizer que ao fim de um ano poderiam ter 10 euros de retorno. Isto é uma taxa, eu arbitrei 10%, pode ser 8, pode ser 5, pode ser 12, pode ser ao fim de um ano, pode ser ao fim de um ano e meio, depende do projeto e das características do projeto. Mas isto, o que é que permite? Permite vocês terem um retorno de capital mais elevado que, por exemplo, se tivessem 100 euros numa conta a prazo, dificilmente conseguiam uma percentagem de retorno tão grande, podiam conseguir 0,1% ou até menos, comparando 0,1% para 5%, é uma diferença bastante grande. Por isso, se vocês querem investir em imobiliário com um valor mais reduzido, portanto, não tendo propriamente de adquirir um imóvel, adquirir um projeto para construir um projeto, para depois mais tarde rentabilizar, é uma plataforma que permite, com valores mais reduzidos, vocês investirem para terem o vosso retorno. Depois há vários tipos de projetos, há uns que são de empréstimo, ou seja, por exemplo, neste caso específico, os 100 mil euros, se iam de empréstimo, a quem iria fazer a construção de imóvel? Depois o construtor faria o imóvel e depois iria retornando, por exemplo, meses... Um caso por exemplo, meses a mês, determinado valor, de acordo com a percentagem que tivesse definida inicialmente de retorno do vosso capital, portanto, lá está, há projetos de reabilitação, há projetos de construção desde o início e vocês podem ver que há projetos que têm uma classificação A, B, C, etc., que basicamente será relacionado com o nível de risco, ou seja, se for uma empresa construtora que no passado já tenha construído muitos imóveis e esteja a construir um novo, vai ter certamente uma avaliação mais, um ranking mais positivo do que se for, por exemplo, uma empresa que vai fazer o seu primeiro projeto em que não há histórico para trás para ver como é que as coisas correm, por isso terá um risco mais elevado, ou seja, é preciso ter bem assente que ao investir nessa plataforma há um risco associado, tal como existe risco associado em qualquer plataforma digital de investimento, é preciso ter essa noção, mas, no entanto, consegue-se então com valores mais reduzidos poder investir num imóvel que o futuro do imóvel pode ser para alugar de curta, média, longa duração, para daí eu ter inserido este vídeo no contexto de alojamento local, porque o imóvel que se for construir, seja no nosso país ou no outro, pode ser, possivelmente, para um investimento dessa índole. Portanto, Plataforma Housers, eu vou deixar aqui na descrição o link caso vocês pretendam fazer a vossa inscrição na plataforma para investirem e verem como é que as coisas funcionam. Da minha experiência, eu investi a primeira vez em 2017 a quantidade mínima, que na altura eram 50 euros, agora a quantidade mínima é 100 euros, e o projeto ficou finalizado. Acontece que esse primeiro projeto acabou por não ficar concluído a 100%, ou seja, ficou, não ficou desenvolvido na sua atualidade, mas, no entanto, foi ressarcido o valor correspondente ao valor investido, mais a taxa de retorno, ou seja, tive um retorno ligeiramente maior do que aquele que foi o investimento inicial, e depois também investi, depois desse terminar com o lucro que tive desse, investindo, então, no outro projeto, já nessa altura, agora, já com 100 euros mínimo, e, basicamente, tem um retorno mensal de alguns cêntimos, obviamente, com valores tão baixos, o retorno é mais baixo, obviamente, mas vocês podem investir mil, 10 mil euros, 50 mil euros, o que vocês acharem e quiserem arriscar. Obviamente, quando uma pessoa está no início de uma plataforma, para ver como é que as coisas funcionam, eu falo por mim, mas, obviamente, que cada um faz com o achar melhor e com tantas pessoas possibilidades, mas, ou seja, por norma, investe-se uma condicionalidade reduzida para ver como é que as coisas funcionam, e depois, aí sim, caso acharem por bem, valores mais elevados. Mas, na experiência que eu tive, tudo correu impecável, os retornos foram feitos, por isso, é uma plataforma que eu recomendo, aqui, Housers, para, se vocês quiserem, se tiverem a possibilidade para isso, pensarem em equacionar essa hipótese de investirem em imobiliário com valores mais baixos, podem fazê-lo aqui, então, nesta plataforma, que já tem aqui há alguns anos. Vou deixar, então, aqui o link tal como eu disse, podem se inscrever-se, caso tenham interesse, e qualquer dúvida ou questão, sintam-se à vontade para fazê-lo. Por esta semana, ficamos, então, por aqui. Vemos, então, no próximo vídeo. Adeus! Adeus!